Vamos lá para mais uma resenha no canal. Flamengo renova contrato com promessa antes de acertar empréstimo de Matheus Gonçalves com o Bragantino até dezembro de 2023. O rubro negro carioca estendeu o contrato de Matheus Gonçalves até dezembro de 2027. Sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos inscritos aqui, no cenário atual do mercado da bola do Flamengo, as movimentações continuam agitadas e uma nova possível contratação surge como alvo do clube, Rafinha, talentoso atacante brasileiro que faz parte do elenco do Barcelona, com apenas 24 anos, Rafinha pode estar de saída do clube catalão devido aos problemas financeiros enfrentados pela equipe nas últimas temporadas. O Barcelona se encontra em uma situação delicada em relação às finanças e precisa arrecadar fundos para cumprir com as exigências da La Liga, com uma obrigação de pagamento de 60 milhões de euros até o dia 31 de agosto. Assim, a venda de jogadores é uma das opções consideradas pelo clube para equilibrar suas contas nesse contexto. Rafinha surge como um dos nomes cotados para deixar o Barcelona. O atacante brasileiro, que chegou ao clube catalão na temporada passada e conquistou a torcida com suas atuações, pode encontrar uma oportunidade de se transferir para o Flamengo. O clube carioca entra na disputa para tentar contar com o talento do jovem jogador em seu elenco. A possível contratação de Rafinha representa uma oportunidade de reforçar ainda mais o elenco do Flamengo, que já conta com diversos jogadores de alto nível. A diretoria do Flamengo pode se movimentar para buscar a contratação do atacante e agregar ainda mais qualidade ao setor ofensivo do time. Resta acompanhar as movimentações do mercado, para saber se o Mengão conseguirá fechar mais essa negociação de impacto. Deixem suas opiniões nos comentários para mim, e aí, nação rubro-negra? O que acharam da possível chegada de Rafinha no Mengão seria uma boa? Também deixe aquele like, e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela. Com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya.